Música Vamos morar Estou cantando pra ver Sei que vai existir E vamos tomar Café das seis Amarro Todo sorriso falso aberto de mão Todo te amado No meio do coração Como um limão Como um limão Amarro Todo sorriso falso aberto de mão Todas as contas falhas de assuridão Como um limão Como um limão Você quer, você quer Você quer gritar, sumir o mundo pra chorar E uma vez em Valhalla E uma vez em Valhalla Você quer gritar, sumir o mundo pra chorar E uma vez em Valhalla E uma vez em Valhalla